Muito sol por aí? Tô na cara do gol, tô na cara do gol, hein? Se deixar eu empurro pra dentro. Opa, sem pênalti, né? Pois é, gente, a seleção brasileira volta a treinar daqui a pouco aqui no Estádio Castelão. Reconhecimento do gramado acontece às 3h15 da tarde. Antes disso, tem a entrevista coletiva do Filipão, e o Filipão já avisou que o treino hoje vai ser fechado, hein? Só aqueles 15 minutos obrigatórios, abertos pra imprensa, depois disso, todo mundo pra fora, e o Filipão fazendo mistério, hein? A gente não sabe o que o Filipão tá escondendo. Será que é só alguma jogada ensaiada? Tomara, né? Existe muita especulação sobre a condição física do Hulk, que ontem deixou o treinamento contundido, mas o Hulk depois garantiu que vai pro jogo, a comissão técnica também. Então a gente espera que o mistério mesmo seja apenas em relação a alguma jogada que o Filipão esteja querendo armar. Pois é, Bruno, aqui já rolou polêmica na bancada, né? O Bolivar, achando que poderia botar o Bambino, que é o Bernard, se o Hulk não jogar, e já o Serginho, acho que é o Ramírez, mas por aí a expectativa é que o Hulk jogue, né? Sim, a expectativa é que o Hulk jogue. Aí são algumas opções que o Filipão tem, né? Se ele quiser um jogador mesmo, um atacante pelos lados, aí ele escala mesmo o Bernard. Se ele quiser alguém pra reforçar o meio de campo, ele tem o Ramírez, tem o Hernanes, que também entrou no último jogo, e tem até o Willian, que é um meia ofensivo. O Filipão chegou até a treinar com o Willian no lugar do Hulk no início dos treinos lá na Granja Comari, mas depois aparentemente acabou descartando essa possibilidade. E o Hulk, a gente sabe, é titular absoluto da seleção e deve jogar sim normalmente amanhã. Legal. Os mexicanos estão empolgados por aí? Tem muito mexicano aí ou os brasileiros estão mais empolgados que eles? Como é que você está sentindo o clima da torcida, Brunão? O clima é fantástico. Olha, realmente esse clima de Copa do Mundo, não sei se em Belo Horizonte está do mesmo jeito, acredito que sim, mas aqui em Fortaleza realmente é uma festa enorme. Tem muito brasileiro, claro, né? Os brasileiros fazendo a maior parte da festa, mas tem muito mexicano por aqui. No início da manhã de hoje, desembarcou um navio, desembarcaram 3.500 mexicanos. Ontem à tarde a cidade já estava lotada, chegaram mais 3.500. Então hoje também a noite promete por aqui. Legal. Vamos aproveitar a sua presença aqui para a gente só ver o Dadá, o meu caro Rodrigo. Vamos rodar o Dadá agora, porque o Dadá Maravilha está lá na Granja Comari e encontrou-se com um ídolo do futebol mundial, né, Serginho? Vamos ver, vamos acompanhar aqui com você, Bruno. Pode ser? Figo, tudo bem? Beleza? Eu sou o Dadá Maravilha, tricampeão mundial, em 70 com o Pelé. Que isso, fera! 926 gols na vida. 926 golos? É, exatamente. É craque, hein? Não, não era craque, só goleador. Mas, Figo, sou teu fã. Obrigado. E eu estou muito feliz, tremendo aqui, de entrevistar para o programa Alterose Sport. Ah, é um prazer. Dá um alô para o nosso programa aí, lá em Minas Gerais, Belo Horizonte. Minas Gerais, Belo Horizonte, muita força, muita sorte para o Brasil. Mas você é uma simpatia. Ah, muito obrigado. Que Jesus te abençoe, Senhor. Igualmente, muita sorte. Saúde, saúde. Aí, Leozinho, conseguimos falar com o Figo. Dadá consegue tudo, tá vendo aí, Bruno? Que moral do Dadá, hein? Dadá não é fraco não, viu, gente? Olha, tem sido a atração lá na Granja Comari, conversa com todo mundo, conta as histórias do Dadá, que são, sem dúvida, demais. Então, tem sido uma atração a mais lá na Granja Comari. E agora, com o Figo aí, o cara é craque mesmo. Ô, Bruno, agora eu estou trabalhando com o Dadá aqui no Alterose Sport há 17 anos. Você vai ver quando ele começar a repetir as histórias e mudar os finais. Aí, você já fica preparado para isso. Então, mas em duas horas ele já fez isso. Nem precisa de 30 anos. Em uma tarde já, já foi assim. Valeu, Bruno. Bruno Vicar, direto de Fortaleza. Amanhã se fala mais aqui no Alterose Sport. Um abração para todo mundo aí. Até mais. Falou. Valeu, Bruno Vicar. Pode, daqui a pouco...